Olá, sejam bem-vindos, podem entrar, a casa é sua. Olá, galera! Bom, primeiramente, que alegria recebê-los aqui em casa. Talvez o pessoal esteja meio curioso, quem que tá filmando, Ricardinho, como que é? Tô recebendo o apoio das minhas amigas do Music Corp, que me deram uma ideia super gentil, super legal. De mostrar um pouco do meu dia-a-dia, como que é o meu trabalho de concepção de arranjos, como nasce uma produção. A gente pensou em ir pro estúdio, mostrar a realidade lá na Clapman, onde eu atuo. Eu falei, poxa, mas não é lá que as coisas nascem, é aqui, na minha casa. Se vocês quiserem mostrar aqui a bagunça, peço até perdão por essa bagunça, os instrumentos espalhados. Há anos que eu já venho trabalhando em casa, mas se intensificou por causa da pandemia. No mês de fevereiro, eu acho, de 2020, a gente foi levado a ter o distanciamento social e ter que trabalhar de casa. Então eu tive que ir desenvolvendo ferramentas, assim, pra poder gravar. E eu mexo com instrumentos acústicos, né? Instrumentos de gravação que exigem uma captação perfeita. E como fazer isso em casa? Por exemplo, muita coisa muito legal nasceu aqui. O disco da Júlia Rafaela, a versão sertaneja da música do Luan Santana com a Júlia B. E centenas de gravações aí, gospel, muita coisa sertaneja. Trocando muito trabalho com meu amigo Alberto Vaz, de Nashville, que me deu a oportunidade de estar gravando tanta coisa legal aqui em casa. E eu utilizei esse simples laptop, uma plaquinha de som e meus instrumentos. E graças a Deus conseguimos resultados fantásticos. Sempre recebo pelo Instagram perguntas, Ricardinho, como você faz pra tirar esse som, por ter essa linguagem meio folk, meio cauta? Todo mundo me pergunta, como que você capta violão? Como que você capta guitarra, mandoli, dobro, lap steel? E eu vou, com a ajuda dessas fantásticas amigas do Music Co, mostrar pra vocês um pouco de como as coisas nascem e depois vamos pro estúdio onde a gente finaliza. Um grande abraço.